Em 34 anos de luta, enfrentei a ditadura, presidi o Sindicato dos Bancários e a Corte. Há oito anos, como deputada, busco dar voz a quem não tem voz, abrindo espaços para a construção de direitos e de uma cidade onde caibam todas e todos. Enfrentei com coragem a corrupção, que não é um crime menor. Nos rouba a saúde, a educação, as ruas, as noites e a vida. Conto com você para, na Câmara Federal, romper o manto da impunidade e devolver Brasília aos que aqui moram. Ela não cabe em meias e bolsas. Sou Erika Cocay, 1331.